No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve apresentação das linhas Vexter Ultimate Soft Nylon da Marini. As linhas Vexter Ultimate podem ser encontradas nos diâmetros de 0,33mm com resistência de 15.1 libras ou 6.8 kg, 0,37mm com resistência de 18.6 libras ou 8.4 kg e 0,40mm com resistência de 22 libras ou 10 kg. Os três diâmetros podem ser encontrados nas cores azul ou amarelo, em carretéis de 300 metros. Agora eu vou falar de algumas características das linhas Vexter Ultimate Soft Nylon. Essas são linhas de categoria Soft de alta performance, impermeável, com tratamento especial que proporciona maior maciez e isso possibilita remessos mais longos com maior facilidade. A Vexter Ultimate é uma linha de monofilamento que conta com um tratamento de proteção UV que aumenta a durabilidade e vida útil dessa linha. Por possuir alta resistência à abrasão e resistência à nó, garante maior segurança durante a briga com o peixe. Essas são linhas de baixa memória, um ponto essencial que viabiliza o uso dessa linha na sua carretilha ou molinete por mais tempo. Tanto a cor azul quanto a cor amarela são de alta visibilidade, possibilitando ao pescador identificar qualquer ação ou toque do peixe na isca. As linhas Vexter Ultimate ficam excepcionais na pescaria de tambaqui e tambacu nos pesqueiros, podendo ser utilizadas em diferentes modalidades, como fundo, boias torpedo ou cevadeiras, na meia água ou superfície com iscas naturais ou anteninhas e também boia-pão. Uma linha que vai entregar arremessos longos e segurança para você não perder o troféu. Espero que tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação das linhas Vexter Ultimate Soft Nylon da Marene. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marene. A natureza do pescador.